Alô, alô galera do canal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a configurar o seu Evo 13 no seu iPhone, tá bom pessoal? Tem muitos vídeos aí, lembrando que esse vídeo aqui é do fornecedor, tá? Ele pediu apenas para eu fazer a tradução para vocês. Primeiro de tudo você entra no relógio e procura aqui o QR Code no menu rápido. Vem no seu leitor de QR Code, aponta o celular e baixa o app. Outra forma é você ir no Play Store aí do seu celular e digitar esse nome, M-Active, que vai ser esse aqui pessoal. Daí você faz o download, bem simples e fácil. Depois disso tudo, a primeira coisa, você vai entrar nas configurações do seu iPhone, você vai vir aqui em Bluetooth e vai ativar o Bluetooth do seu iPhone. Entra aqui no relógio e clica no Bluetooth e aqui ele vai perguntar se você quer pesquisar, você pesquisa. Vamos aguardar, aí apareceu o iPhone, né? Você clica sobre esse ícone aqui, espera parear, ele vai perguntar no seu iPhone se você quer parear. Você quer parear, sim, aceita. Pronto, vamos aguardar e já está conectando. Vamos aguardar mais um pouco. Ele vai estar conectando, pronto. A conexão do relógio com o seu iPhone está feita. Vocês podem ver aqui, ó, que está conectado. Agora, você vai ter que fazer a outra configuração, né, pessoal, pelo aplicativo. Você vem aqui no aplicativo e você vem aqui, ó, você vai ver aqui os menus aqui embaixo e aqui em cima tem adicionar. Você vai adicionar, pesquisa e clica aqui, ó, no reloginho Watch 6. Já vai estar conectando. Lembrando que tem que fazer essas duas conexões. Aí, ó, perguntou se você quer parear e você pareia. Pronto. Aí aqui, Allo, todos, né? Aí vai aparecer em português, todos, né? Você clica em Allo. Se você quer receber todas as notificações, sim. E agora, vamos aguardar, está conectando. Pronto. Vamos ver, está sincronizando aqui os dados. E lá no reloginho já apareceu, se você, ali, algumas mensagens, né, pessoal. Está em chinês porque esse vídeo é do fornecedor da nossa lojinha. E aí, eu cancelo aqui, que aquilo ali é uma notificação. E pronto, pessoal. Essa é a forma de conectar o seu EVO 13 no seu iPhone. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.